Hoje suportamos, senhoras e senhores, uma das mais graves concentrações de impostos, recursos e poder de decisão na esfera da União de toda a nossa história. Esta é uma realidade que avança dia após dia e compromete o equilíbrio federativo. E, meus amigos, como terceiro eixo de ação, acredito que a nossa aproximação, ainda maior com os vários setores da vida nacional, vai ocorrer a partir da coragem que tivermos para assumirmos e partilharmos as indagações e as indignações do nosso tempo, assumirmos e partilharmos os sonhos e as utopias da nossa geração. Nesse sentido, peço licença para trazer aos senhores trechos daquele que considero o mais importante documento político produzido nos últimos tempos no Brasil. Trata-se do Manifesto em Defesa da Democracia, que tem entre seus signatários brasileiros da dimensão de Hélio Bicudo e de Dom Paulo Evaristo Arnes. Manifesto que não pertence a um partido, mas pertence ao Brasil e aos brasileiros. Dizer em alguns trechos, é um insulto à República que o poder legislativo seja tratado como mera extensão do Executivo, como denuncia todos os dias o senador Itamar Franco. O poder conquistado continua o manifesto. Nas urnas, ou a popularidade de um líder não lhe confere licença para ignorar a Constituição e as leis. E é intolerável, continua, assistir ao uso de órgãos do Estado como extensão de um partido político. Esse documento, senhoras e senhores, a meu ver, reflete a alma e o coração de tantos de nós. E ao fazer isso, nos traz a dimensão maior da política. precisamos, senhoras e senhores...